Ok, isto está de volta. Vamos tentar outra vez a campanha. Vamos passar isto lá de frente. Vamos passar isto lá de frente. Sim, está bem. Sim, está bem. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 É por isso que eu quero tudo aqui. Mel, você é com os sims. Normalmente trazem os melhores nos outros. Nós temos um incidência. F.O.V. 4 Ripcord está mantendo um alimento vital. Charlie wants, realmente. Que tipo de alimento estamos falando? O tipo que não perguntas. Ripcord está tomando um monte de batalha. Então é nosso trabalho segurar o alimento e sair daqui. Não tem medo! Rolhe! Temos jogadores de passagem para fazer um suporte deacakação em esta missão. Vai ser um passe no parque! Headset on! Não! Ela já viu as pensagens e foi para dizer alguma coisa. Mature niner 1, bem a ir. Mature niner 2, clear de ir. Mature niner 3, rota, em saída. Mature niner 3, volta a ir, para a ir. Crank up and pull the pitch. Vamos fazer uma coisa aqui. A S.O.R.S.E. nos deu, mas há um hito pesado em cidade. Um operador soviético conhecido como Perseus. Oh, cê. Agradeço o entusiasmo, S.E.M.S. Se a S.O.R.S.E. está certo, nós poderíamos estar olhando para um Minas Intel Intel. Primeira vez que Perseus pingou nosso radar. Aproximando a cidade agora. Pá, 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 Pá! F***, 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 F***! F***, 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 F***! F***, 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 F . . . Out streamer Out streamer Descubra Només Um Um O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tudo? O que é isso? Come on, pal! Gete-off! I think you got it! Yeah, you got it! Good job, pal! They sent that hind after us. They're pissed. We got the intel. Ripcord made. 20 seconds down. Ripcord, this is Commander 9-1. Front final approach. Roger that, Commander 1. The base is still hot, so watch yourself. We'll do what we can to clear an LZ and get the asset ready for transfer. Roger that, Ripcord. This is VT Combo on the road. Take out those supply trucks. Every one of them rearms the enemy. Commander 9-1, this is Ripcord. You need to push back the VT Combo on the road. The reinforcements before we're overrun. Be advised, we have multiple birds in the air. Watch your fire. Enemies dug in all around the hillside. We don't have an open, hell of landing if we don't take out those positions. Light them up! Keep it up! Commander 9-1. We're still out to identify a significant enemy force approaching from the south. Time for state intercepts. Roger that, Ripcord. So let's tilt him as he can. We're still out to talk to him. We're still out to the north in the north. We're still out to private. Oh, wait! You're out to whatever it is... Vamos lá. O que é isso? 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 Quem vai subir�ínio daí? O que é isso? C'est isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Seguindo, a segurança é ainda mais forte do que o usual. Se eles detêm Kraus, ele poderia perder a reunião com Volkov. Kraus não parece assim. Não. Você está no ponto de vista. O cara com o brilhante. É ele? O cara com o brilhante. 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 Não é o cara. O cara com o brilhante. 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 Isso não é ele. Isso não é ele. Isso não é ele. Isso não é ele. Mic feedback on, mic on. Isso não é ele. Isso não é ele. Não. Isso não é ele. 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 Eu gostaria apenas de perguntas. Me me in the building, across from your current position. Keep it low profile, we already have enough trouble. Vamos lá. O que é isso? 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 Um de nós pode ir para o Klaus's apartamento. Avoid-se a Klaus e a sua esposa pode ser um grande desafio. Bale voluntários. E enquanto ele está fazendo isso, eu vou ver o exterior. Ou menos, eu acho. Bart, você pode guardar um pouco nos daqui. Eu vou tentar dar o meu melhor caminho. Boa. Boa noite. Boa noite, Klaus ou sua esposa, a missão está terminando. Você pode treinar a esposa se você quiser, mas Klaus tem que ir para a reunião. Eu estou a chamar para o Klaus's apartamento. Estou preparado para entrar. Boa noite. Agora, encontre o casamento. Eu estou a chamar para o Klaus's apartamento. Ela não está aqui. Entendeu ela tem uma falsa número ou ela se lembrou. Claro. Claro. Eu não consigo ir para o Klauso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Ótimo! O que é isso? Tchau. Ah... Crespo. O que é isso? Não... Isso, não sei. Foi subterrado. Eu ouvi que está em uma ligação. Que Mechano? Uau! Tchau, gai. Tchau, gai. Eu me tratarei... Eu te vejo. Eu vejo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Você é um dos seus inimigos, então vamos! Temos que ir agora! Eles não fizeram isso, senhor presidente. Eles pararam as nukes. Obrigado a Deus! E a CIA. Eles conseguiu o Perseus? Não senhor. Os seus quebrados foram desconhecidos. E a resposta russa? Nada. Nós estamos vendo signos de confusão. É possível que isso fosse uma operação roguesa. Perseus talvez não tenha sido pedindo ordens de Moscou. Bem, eu vou ser dito. Talvez nós temos algo em comum depois. Nós paramos eles. Esses tóros são histórias. Qual é a situação lá? Come in! Woods, have you found them yet? Over here! Give me a hand! Take my hand, Bell. We did it! This is a message to Perseus. And those that will follow you. We don't just sit back and hope for the best. We will make the best happen. This is how wars are won, Bell. We are going to go. We are going to go. Mike off! And the mic is off. Mike off! Do you have an update on Kasim Javadi? Yeah. After capturing Kasim Javadi, we have convinced him he is better off working for us, rather than against us. The death of Arash Kadavar opens a path for Kasim to take control of their network. He will give us deeper insight into Soviet activity in the Middle East. And with our resources behind him, he should be able to influence regional affairs for years to come. What about Anton Volkov? Volkov has become a prime source of information since his capture. After interrogating him, MI6 quickly established a series of listening posts in East Berlin. We've already intercepted messages from the KGB to assets throughout the city. We're poking holes in the Iron Curtain. How did the cleanup in Havana go? We were able to recover Adrian Azulay's body from the compound in Cuba. President Reagan personally reached out to his family and his caskets in transit to Tel Aviv. As you know, Helen Park returned to London. She'll continue to recover from her injuries there. Afterwards, MI6 plans to give her a task force dedicated to finding Perseus. What about the rest of the team? They got off Solovevsky before the Soviets could send in forces to investigate. We'll take some time to heal up, then it's back to work. We may have stopped Perseus, but his rats are still nesting all around us, thanks to the help of one of our own. True. We failed to hunt down Robert Aldrich and his domestic network of spies. We may have to go to more extreme measures, like broad domestic surveillance, which of course we're not authorized to do. Not yet. What about Europe? We may have saved it from getting blown to Kingdom Come. Mike feedback on. Mike on. Mike on. There is more we could have done there if we'd had the time. And Bell. Mike feedback off. Mic off. Arctic air. There's the head, doesn't it? Bell, you made two extraordinary sacrifices to stop Perseus. Uma foi sem o seu conhecimento A outra, você fez essa decisão de seu próprio acordo Eu só quero que você conheça Que essa coisa que aconteceu com você e eu Foi sempre para o maior bom Você é um herói, você conhece esse cara Heróis precisam fazer sacrifícios É por isso que quando eu te pedi mais uma coisa Espero que você entende Que nunca foi pessoal Mic feedback on Mic on Só acho uma coisa no meio disto tudo Sabes o que é? É assim Para um jogo Que até tem alguma coisa para se tornar didático E que tem os seus interesses E acho que deviam ter mais atenção Porque é assim Se fores ver todo Se fores ver todo o coisa Se fores ver todo o jogo Estão constantemente Estão constantemente Estão constantemente Retratado um bocadinho Está retratado um bocadinho A... A época Ok? A época da Segunda Guerra Mundial Guerra Fria Tanto que é assim O presidente ainda é... O presidente russa Ainda é o... Ainda é o... Ainda é o... Ainda é o... O presidente americano Ainda é o... Ainda é o... Se fores ver... Se fores ver... Se fores ver... Se fores ver... Se fores ver todo... Todo o... Todo o desenrolar deste episódio Da, da... Da... Pá... É... Ver... Vê-se muito isto Ver-se-se muito o tabaco E acho que isso, para a juventude que vai jogar isto, se forem fazer campanha, é um incentivo que não devia de existir. Porque se damos nesta abertura, é uma maneira de pensar, de ver estas coisas. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Corre planamente contigo. Abre lá o teu Battle.net, se fores a ver. O meu Battle.net? Sim. Ok, damos só 2 segundos. Clica lá no Black Ops, no Cold War. Sim, o que é que tem? Sim, pegue 16. Não, não, melhor ainda. 18. Bora. Sim, sim, mais 18, ok. E o resto ao lado? Sim, tudo bem. Não, não... Cris, 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 os gajos, Cris, o Gorbachev, o quê? Com uma máquina de vape? Não, acho que podiam evitar um bocado a personagem, principalmente estas personagens... Primeira intervenção... Mas achas que isto é um jogo para putos, man? É pá, não... Isto não está feito para os putos, man. Sim, sim. Eu sei que os putos pegam nisto, mas isto não está feito para os putos, man. Sim, sim. Era como podires, olha, por exemplo, vê o GTA, o GTA literalmente, olha, podes ir no meio da rua, ir buscar uma quenga, ir para um beco, mandar uma foda com a gaja e depois ainda podes roubar a gaja e matar a gaja. Estás a ver a cena? Tipo, compara. Sim, 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 sim. Tive o ódio e o caralho muito grande, já. E isso, não há puto nenhum que não jogue isso. Sim, hum, hum. Eu joguei isso com... Ah, mas não foste só tu. Sim, sim, sim. A cena é que vais ver a player base de um e do outro, foda-se, os putos jogam muito mais o GTA, man. Mas muito mais. Lá está, os putos que jogam o COD. Ah, mano, o que é que é isso? O que é que é a tarefa de uma um cigarro? Estão andas a dar headshots e tudo e mais alguma coisa? Sim, 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 sim. Ah pá, pensa lá assim nisto. Tu já foi apanhados, tipo, puros doze anos e treze anos a mandar fodas nas escolas. Já, já. Não é preciso muito. Estás a ver a questão de prato. Eu, na minha profissão, apanho montes de miúdas, percebes? Apanho montes de miúdas. Ah, que... Ah pá. Que... Já grávidas. Com catorze, quinze anos, meu. Ah pá. É uma coisa... É uma coisa por demais. É uma coisa por demais. Para... E o que é que temos por aqui? E, portanto, e com isto, eu já vi a campanha inteira do jogo e já não preciso de jogar a campanha. Hahahaha. Portanto, menos uma coisa para eu gastar dinheiro e ter razão para comprar o jogo. Hahahaha. A porra toda, no meio disto tudo, é que tu acabas a campanha, vens ao loadout, ok? Ah, e nem recebes nenhum gift, nenhuma arma, nada, 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 nada. Ou seja, não consegues fazer... Mas deve desbloquear depois, provavelmente. Possivelmente. Vou experimentar agora. Mas é assim, repara uma coisa. Para quem fez? Por que é que tens o GPU Clock? Hã? Por que é que tens o GPU Clock? É pá, olha, porque estava a meio do jogo. Estava a meio da campanha. Cheguei ali. Não tinha nada ligado. Mas como queria ver a performance. Cheguei ali e não foi de modos. Meti tudo e, não é? Meti tudo e... Não, mas desliguei isso. Desliguei. Hã... Pá. Hã... Pronto. Foi mesmo... Para... Tanto que há aí dois que tu não precisas ter. Que é o GPU Clock e o CPU Time. Yeah. Gameplay... E há aí um que deverias ter, que não tens. Que é o da Latência. Pera aí. Então, mas isso... Game, não. Settings? Yeah. Sim, é nos settings. Sim. Não é isso. Esqueces que o stream tem delay, mano. É. Eu ainda... Aqui ainda estava a virar a banal os braços. Não é no gameplay. Nem nas keys. Interface, 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 interface. Será? Ah, GPU tempo dá. GPU clock. Desable. GPU time. Esse deixa eu dar. Sim. CPU time. Tira. VRAM user. Ah pá. Podes tirar. Muito sinceramente. Não é por aí. Sim. E... E... System clock. Também. É só o que ele tem. É só o que ele tem. Esse deixa eu dar. É as horas. Sim. Agora é... Até o da Latência, não é tem? Não. In-game alert. Icons. Input. Device Icons. Mouse. Tooltips. What the fuck? Não. Zombie names. Até isso dá tudo. Dá tudo. Menos o teu ping. Yeah. Vai lá a Content Network. Isso é só retardado. Vai lá a Content Network. E portanto, a Papa acabou a campanha do COD em nomeadamente 4 horas e 45 minutos. Yeah. Server Electency. Ah, ele quis 60 paus. Não, 47. Ele custou-lhe 47 ou 47. Se tu não tivesse comprado. Yeah. Mas tens o Multiplayer e depois tens merdas que vai para Warzone. Isso já sabes. Sim. O pessoal está-se todo afiado na cena de eles porem uma arma qualquer OP que seja exclusiva. desde no Warzone. Yeah. Que é para jogar. Estás a ver. Mas esquecem-se que eles sempre que uma arma está OP. Passado 15 dias é nerfado até a quinta casa do caralho. Pois olhe. Se não tiver a 30 se calhar ainda lavo. Alguma coisa. E agora... Pá. Fazer o primeiro Multiplayer. Agora é a coisa. Porque é assim. Repara uma coisa. A gente fez o Beta. Fez tudo. Desbloqueaste alguma coisa no Beta e não... Não te... Não te... Não te atento a nada. Porque ainda não dropou. Por exemplo, o... Eu desbloqueei merdas para o Modern Warfare e desbloqueava também merdas aqui. Só que acho que eles só... Só depois quando fizerem a Merge é que isso vai fazer sincronizar. Certo. Agora, por exemplo, o Nexus como fez... Como contou como Pre-Order. Ainda recebeu os Kinks. Estão a ver. Sim. Ok, Blade. Entretanto, já vou ao Warzone. Mas o Warzone é o mesmo do... É o mesmo do... Do outro. Por isso. Estou aí vindo. Sim. Sabias se um gajo tiver o Auto Revive. Mas se te fizerem um Finisher em modo Solo o Auto Revive não funciona. Não consigo. É o mesmo do outro. Se tiverem o Auto Revive. Tens Auto Revive. Tens Auto Revive. Permito carregar-me. Tens o Auto Revive. Tens o Auto Revive, não tem que fazer o Revive, não? Tens o Auto Revive. Se fizerem um Finisher. Sabias que isso não funciona? Porque te bate logo, não é? Não ficas down. Foste para esse modo de jogo e anda maluco. Foste para esse modo de jogo e anda maluco. Fizeste as motas e não sei. Essa lanterna ai é que não está lá muito bem. Enemies detectives dropping on your location. Stay on target, you're halfway there. Foste are dropping in your air. Arm it. What? O que? Estou a ver uma coisa. Por exemplo, aqui no beta tinhas muito mais caixas para abrir. Tinhas muito mais caixas para abrir. Mas tu não estás no ar-zone. Não, não, não. Estou a dizer mesmo neste modo. Eu joguei este modo no beta. Sim, sim. E tinhas muito mais caixas para abrir do que aparece agora. Foste are dropping in your air. Andoom, cortiste o gaj a carregar a bateria. Foda-se. Aquela é pior que isso mesmo. Enseguida de teritti Sachen saio. Andoom, 2 fuzx. Estão gente livres, andando carger a bateria durante umas 3 horas. Eh? 来 Per et ilegais aquela merda a.. Eletricidade para carregar... Não, agarras aquela merda. ... e literalmente estás a carregar aquilo de lado ou outra 3 horas. Net Call. Costanista Nopeá работando. União é большativa. ?". O que? Amo? F***! Dume, já viste que estão a fazer uma situação de reféns nos estudios da Ubisoft em França? A sério? Sim! Abraço, Blade! F***! F***! A gente está em São Lohan. Sim, vê lá. O Fredy da Ubisoft tem um estúdio, tem uma creche lá. Tens fotos da malta toda no terraço, estás a ver? Coloquearam, barricaram a porta. F***! Estamos por aqui? Qual é... Que é que eles estão a reivindicar? Não sei, não sei. O que é que vai acontecer? F***, mano! F***! 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 Ei este ainda é mais maluco do que o outro meu, isto tens helicópteros ainda toda a hora, praticamente. O que é isso? Mas oh Ibin você está a ver o... 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 do Papa. Mas pronto, o que tu estás a jogar, o modo que estás a jogar Papa... Os gráficos já não tem nada a ver do que aquilo que estavas a jogar. Há uma diminuição da qualidade de gráficos. Desse modo, o outro estavas a jogar há um bocado. Não sei se era co-ops. Era o co-ops era a história. Era a história mesmo. Os gráficos daí, desse, não tem nada a ver com o outro. Sim, 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 sim. É muito bom. Não dá um por aí, não é grande. É normal. É para não ter locais. É o jogo. ожia. Fam miners estão pegando no dedo. Eles estão pegando no dedo e não cancha. Isso já teve. Saírampipe. Engenho pequeno. Estaba pega na te средa mar basement. Irregar o Heritage Couple. Estáяжível de celebrate. Os primários de atacar na teia. Ah! Fizemos um remaster dos 6 filmes do Resident Evil em 4K Ultra HD. SITREP, NAPORM STRIKE IN HALF. F***! Jesus! F***! 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 E aí Ah, s*** É um Warzone, é isso É? Warzone, é isso Vou brincar. Basicamente entro, leve dois títulos e vou-me embora. Hostile counter spy plane established above. You're not done yet. Maintain your momentum. Allies detected dropping on your location. Friendlies are dropping on your grid. Be advised, hostiles deploying in your air. Readings reveal five active dirty bombs. Commencing reinforcement operation. Ops, salta lá para dentro. Olha, mas por exemplo, é muito mais ágil em termos de saltos e não sei o que mais. Tornos muito paisagem. Tornos muito paisagem. Ops, para a casa do leite. Foda-se, para a ladrilha. Foda-se, olha para esta merda. Há acampados dentro das casas só para... Só para sacarem o urânio a um gajo e conseguirem fazê-los os pontos. Fazendo e risco. Vai, acós a primeira loja. Foda-se, olha para a manhã. Foda-se, olha para o óleo. Foda-se, olha para a manhã. Foda-se, olha para a manhã. Foda-se... A manhã está aqui, está sandoando. Foda-se, olha para a manhã. Foda-se, olha para a manhã. O que é isso? O que é isso? Será que eu consigo aterrar em cima do avião? Olha, fiquei em top 3. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto